Pessoal, mais uma fiscalização de rua nossa, do nosso mandato. Eu estou aqui hoje no Brooklyn, essa área nobre da cidade de São Paulo, onde tem um prédio aqui do governo do estado que não está com a obra nem parada, está completamente abandonada. Mais um caso de desperdício do seu dinheiro, pagador de impostos. Esse prédio aqui, antigamente, ele abrigava a Procuradoria de Assistência Jurídica para atender casos cíveis. Só que lá para 2010, mais ou menos, tiveram a ideia de reformar esse prédio aqui para abrigar a Superintendência de Polícia Técnica e Científica e receber também a 4ª Companhia do 12º Batalhão da PM. Só que essa obra iniciou, essa reforma, no dia 21 de 12 de 2010. Tinha o término previsto para o dia 17 de 12 de 2012, só que ela foi paralisada. Era uma obra cujo valor inicial previsto para ela de R$ 2.186.000, cerca de R$ 2.186.000. A obra não estava sendo concluída lá para o dia 2 de janeiro de 2013. Constataram que a obra havia sido abandonada pela empresa responsável, a Anhanguera Construções Limitada e sem aviso prévio. Já foram gastos R$ 787.000 nessa obra, o que equivale a 36% dela. E para piorar a história, em 2017, o Tribunal de Contas do Estado julgou irregulares a concorrência, o contrato, os termos aditivos e também ilegais os atos determinativos de respectivas despesas, ou seja, os responsáveis por essa obra pagaram uma multa. A obra desde então está parada. Essa obra está cadastrada no Fundo Imobiliário do Estado de São Paulo, ou seja, está ali pronta para ser vendida. Não houve um trâmite, uma iniciativa de fazer uma licitação e um leilão desse terreno aqui para poder vendê-lo, ou seja, dinheiro que está parado. Fora o transtorno que gera para a região, porque ninguém faz nada aqui. Olha o mato crescendo. Se vocês repararem ali, aqueles são dois funcionários desse prédio do lado e eles vêm aqui espontaneamente carpir, porque junto em Túlio o pessoal vai jogando porque vai vendo a área deteriorada, está gerando insegurança. Vamos entrar com requerimento de formação, vamos exigir que o Estado tome providências, não vai aproveitar esse prédio, que é valiosíssimo. Vende, leiloa, pegue esse dinheiro, investe em algo mais necessário. Quanta coisa necessária agora? Então nós vamos ficar em cima, vamos cobrar das autoridades e dos órgãos competentes para resolver mais um absurdo desse, de claro desperdício do seu dinheiro pagador de impostos.